Música Superior Tribunal de Justiça mantém prisão de engenheiro investigado por falsificação de dinheiro por meio de plataformas digitais. O pedido de habeas corpus foi indeferido pelo presidente do STJ, ministro Humberto Martins. Segundo a investigação da Polícia Federal, no âmbito da Operação Luz Negra, a quadrilha comercializava moeda e documentos falsos por meio de plataformas digitais. Foram identificadas contas bancárias que recebem os depósitos feitos por aqueles que adquirem as cédulas falsas, uma delas em nome do engenheiro. O homem foi preso preventivamente em dezembro do ano passado. De acordo com as investigações, ele fabricava as cédulas falsas e enviava pelo correio para pessoas de diversas partes do país. A defesa pediu a revogação da prisão, alegando que seriam cabíveis medidas cautelares diversas, como o uso de tornozeleira eletrônica. Pois o investigado é réu primário, exerce ocupação lícita e tem residência fixa. Foi sustentado ainda que a prisão seria desproporcional e que a concessão da liberdade não traria risco à ordem pública. Após o Tribunal Regional Federal da Terceira Região negar o pedido, a defesa recorreu ao STJ. O ministro Humberto Martins destacou que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente por desembargador do TRF3. E, como a análise do mérito do pedido ainda está pendente no Tribunal de Origem, a matéria não pode ser apreciada pelo STJ. O presidente do STJ pontuou que a ordem de prisão foi fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade das condutas investigadas na operação e a necessidade de impedir a prática de novas infrações.